Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito, muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualain, vou deixar passando aqui, pra vocês irem lá me acompanhar. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos, que vocês amam ver por aqui. É um pouquinho da minha rotina do dia, eu vou dar uma organizada na casa e vou começar a adiantar a janta de hoje, tá? Porque já são três e pouca e esse horário eu começo a adiantar, pra antes da exceção já estar pronta e eu não precisar fazer mais nada. E aí eu já almocei, então aqui tá a louça do almoço, ó, vou mostrar pra vocês. Louça do almoço, fogão pra limpar, porque eu não consigo fazer comida se o fogão tiver sujo. Então como sujei o fogão, vou limpar tudo por aqui pra me começar a fazer a janta. Aí vou dar uma organizada na sala também, que eu não organizei, ó. Vou colocar a manta no lugar. Talvez eu devo tirar esse tapete do chão, porque já tá me enjoando, sabe? Quando vocês enjoam das coisas, eu enjoo, daqui a pouco eu coloco ele de novo. E aí vou, ó, tirar essa zoninha aqui da mesa. O quarto eu tenho que arrumar a cama, ó, que tá uma zona, coitada. Levantei, não arrumei, não fiz nada. Então literalmente vocês vão acompanhar aí uma rotina do meu dia, tudo que eu vou fazer hoje aqui na casa. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Simbora lá! Pra que criança dentro de casa, ó, que o filho aqui espalha os brinquedos. É igual criança isso aqui, né? Você é igual uma criancinha, né? Minha vida fala pra cintia que você espalha tudo, né? Pra mamãe catar. Né? Né? O que? Né? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Uma vez nele E aí eu resolvi usar o papel higiênico por isso Porque ele é mais fininho Pra limpar e não arranha o fogão Porque esse fogão, gente, é uma coisa que eu mais me arrependo De ter comprado aqui pra casa Por conta disso, ele é muito Ruim de limpar, ele pra você limpar Tem que fazer todo esse processo Pra ele ficar brilhando Fora que ele se sujou, você tem que limpar Não dá pra ficar esperando muito tempo Ele sujo, porque senão acaba ficando feio Ele é só bonito mesmo Mas pra ficar bonito tem que Haja trabalho nele Pra ficar limpo e bonito o tempo todo Minhas limpei ali o fogão Limpei a pia, guardei as louças Só falta guardar os potes, os pratos, eles ficam ali mesmo E o fogão que vocês viram Eu não limpei essa parte aqui, ó, gente Porque como eu vou fazer comida, eu sei que vai sujar de novo Vou deixar pra limpar ele amanhã Porque aí eu vou lavar ele todinho Por conta que eu vou fazer janta hoje Então eu não vou limpar perfeitamente Só limpei nessa parte do vidro que fica muito manchado E me incomoda na hora de fazer comida Aí eu não lavei essas partes da boca, tá? Porque depois eu vou fazer uma faxina melhor no fogão Então eu vou fazer uma faxina melhor no fogão E aí eu vou fazer uma faxina melhor no fogão Pronto, negas, cozinha finalizada Agora eu vou passar um blade aqui Pra dar um cheirinho E deixa eu falar pra vocês uma coisa Que sempre colocam no vídeo O xixi do floquinho que fica ali Gente, uma coisa Esse xixi não me incomoda O xixi dele é mais limpo que qualquer coisa Ainda mais um cachorro que vive dentro de casa, né? O meu cachorro, ele só fica dentro de casa Ele não sai, só sai pra passear Que a gente leva ele pra passear, pra brincar Mas ele é criado dentro de casa E não tem o que fazer Eu não tenho varanda na minha casa Onde ele possa fazer xixi O quintal que tem As pessoas aqui reclamam A gente já tentou levar ele Ele faz xixi e cocô lá fora Mas quando ele está dentro de casa Ele não pede pra ir lá fora Ele simplesmente acostumou a fazer nesse cantinho da cozinha Simplesmente perto da pia Perto do fogão Onde eu, Laís, não tenho nojo disso Porque eu limpo Tô sempre limpando Quando tem excesso de xixi Eu tiro o tapetinho Limpo, como eu fiz agora Inclusive não mostrei varrendo pra vocês Porque meu celular não estava gravando Eu achei que estava E só passei pano mesmo Mostrei até só a parte ali do tapetinho Foi o único lugar que ele acostumou a fazer Gente, eu tentei em vários lugares Tentei deixar aqui, ó, nesse cantinho Que é bem próximo ao banheiro Mas ele não faz Ele simplesmente decidiu fazer ali Onde é perto da lixeira da cozinha E vai continuar fazendo ali Quem se incomodar Compre uma casa nova pra mim Independente Onde ele possa ter a liberdade dele Pra ficar no quintal Quando ele quiser Pra ter uma varanda Um espaço maior pra ele Onde ele vai fazer xixi e cocô Porque no momento Ele está fazendo na minha cozinha E vai continuar fazendo Porque eu não tenho outro espaço E foi o único lugar que ele acostumou a fazer Melhor ele fazer nesse canto Em cima do tapetinho Do que fazer pela casa toda No chão Então, assim, foi a melhor forma Que eu encontrei dele fazer xixi Foi o único lugar que ele pegou de fazer Já espalhei tapetinho pela casa toda E ele não faz Ele simplesmente só faz nesse lugar Eu não sei quando eu vou fazer minha varanda Até porque já teve uma treta Sobre eu fazer varanda Na minha casa Na minha porta Que era o lugar Onde o Floquinho Iria acostumar A fazer as necessidades dele Então, assim É a única forma que tem Gente, dele fazer Eu falei Os incomodados Comprei uma casa independente Pra mim Onde não vai ter pessoas Pra reclamar Sobre certas coisas, né? Se é que me entendem Quem morar em quintal de família Vai me entender Como eu falei Não estou generalizando Não é todo mundo, tá? Porém, tem gente chata Então, assim Meu cachorro Quando eu peguei ele O meu intuito era Criar ele dentro de casa Por ele ser pequeno Mas, gente Não adianta Qualquer cachorro Precisa de um espaço Precisa de uma liberdade Essa é uma das coisas Que me faz querer sair daqui Porque ele não tem isso Eu quero muito fazer uma varanda Mas, de qualquer forma Não vai ser um espaço enorme Mas seria um cantinho pra ele Apesar da minha casa ser Assim, pra ele ser grande Mas qualquer cachorro Precisa de um espaço Precisa de uma liberdade Pra correr muito, sabe? Então, é o que eu quero Um dia conseguir sair daqui Apesar que também Não é só nessa questão É na questão Onde eu moro Tá muito perigoso Muito, muito mesmo Então, é um dos Os dois fatos De eu querer sair daqui um dia Não sei quando Mas espero que um dia Deus me abençoe pra isso Mas só vim falar isso mesmo Pra dar o recadinho Pras pessoas que se incomodam Com o xixi do meu cachorro Na minha cozinha Porque se incomodam Mais que eu, né? Mas, enfim, gente É isso que eu tinha pra falar Eles se incomodam Com o mínimo, sabe? Então, assim É isso Gente, vou começar A fazer a janta Vou usar feijão carioca Essa marca aqui Eu comprei aleatória Eu nem sabia se era boa Mas eu usei Eu gostei E aí Eu faço apenas Um copo desse daqui Eu uso ele como medida Pra arroz, feijão Porque é só eu e Lucas Então dura bastante Vou colocar aqui Vou colocar essa folhinha de louro E vou colocar linguiça Vai a gosto mesmo de vocês E eu cozinho feijão assim, tá, gente? Tanto preto Quanto esse Esse eu nunca fiz aqui no canal Vocês sempre me perguntaram Se eu só como feijão preto Mas aqui no Rio de Janeiro Estamos mais acostumados A usar feijão preto Do que esses feijão carioquinha Mulatinho Que eu acho que é mais acostumado A fazer em outros lugares Mas aqui no Rio de Janeiro A maioria é acostumada A comer feijão assim E vai ser bem simples, tá, gente? Eu vou colocar linguiça Mas vocês podem colocar bacon também Podem colocar carne feita O que vocês quiserem O meu é bem simples mesmo E aí eu vou ligar o fogo Esperar pegar pressão E quando pegar pressão Eu ponto uma hora, tá? E pronto, gente, ó Essa foi a melhor coisa Que inventaram nessa vida Isso aqui é um adianto real Dá até ânimo de fazer comida Pra quem não gosta de fazer comida Porque tem todo esse processo De socar alho e cebola Olha isso Eu trituro tudo, gente Aqui, ó Experimentando Gente, então Aqui tem cebola E alho no carré Porque eu vou fritar na airfryer Com muito óleo, não Então eu vou fazer na airfryer Porque fica melhor pra mim Aí aqui tem cinco pedaços Eu vou temperar com limão Limão não pode faltar no carré, gente Eu sou apaixonada Carreco bastante limão à vida Vou colocar um pouquinho de cominho E pimenta do reino É a gosto, tá, gente? Vocês temperam da forma que vocês acharem melhor Eu tempero assim Eu vou virando assim os lados, gente Porque ele ainda tá um pouco congelado E aí Pra pegar bem no sal Senão acaba ficando sem sal Vou colocar um sachê desse aqui de sazão De frango, tá? Fazendo uns furinhos pra poder entrar o tempero Ó, negas Arroz já tá pronto Não mostrei fazendo Porque vocês já sabem como faz arroz, né? E arroz é o mais básico que tem E aí só falta esperar mesmo O feijão terminar de cozinhar Pra temperar E vou cortar a couve também Pra gente preparar Né, negas Aqui tá as folhas de couve, tá? Eu vou começar a cortar Primeiro eu tiro esses cabinhos Gente, já abri o feijão Agora eu vou colocar aqui um pouco de azeite Pra me dar o fogo Pra fazer essa mistureba Parece estranho, gente Mas fica muito gostoso o feijão assim Às vezes me dá muita vontade de comer ele Por isso que eu faço Quando vocês cozinharem a linguiça Junto com o feijão Vocês podem fritar a linguiça aqui também Também vai dar no meio Mas eu prefiro cozinhar Acho que fica melhor E aí, ó Vou colocar aqui o feijão E aí, ó Mexe E vocês ajustem o sal, tá, gente? O sal vai a gosto mesmo A quantidade que for melhor pra vocês Esse feijão aqui dura pra caramba Aqui em casa Porque é só eu e o Lucas Vou colocar o sal Hum, perfeito, gente Ótimo sal Agora eu vou deixar aqui dar uma cozidinha Vou ver, ó Vou refogar ela com alho e azeite Só Não coloco nada mais que isso Gente, vou colocando aos poucos Porque a couve, ela Murcha Ó, gente O carré já tá na airfryer Vou ligar aqui Coloco 30 minutos Mas eu vou olhando, né Conforme vai passando o tempo Pra ver se já tá no ponto Gente, fim de janta Olha só como que ficou Essa delícia O carré ficou assim, ó Ótimo, ó A couve ficou assim O feijãozinho Olha esse feijão, gente Muito gostoso Já tá me dando água na boca Só de olhar O arrozinho também E essa foi a janta de hoje Gente, a janta ficou assim, ó Vou mostrar no prato Pra vocês verem Olhem esse feijão Que delícia Arrozinho Couve Molhadinha, ó E o carrezinho Que tá aqui também Ó, parece que foi feito no óleo, gente Que ficou assim, ó Eu não deixei ele passar muito do ponto Pra não ficar também muito seco Porque eu não gosto de carré muito seco, não Ó E aí eu vou beber um suco O Lucas vai beber coca E é isso Essa é a nossa janta Agora sim, bora comer Que eu já tô cheia de fome Gente, e olha só a sobremesa A gente não vai comer isso tudo hoje, né Mas eu pedi lá em Cantos da Pri Porque hoje não deu pra me fazer a sobremesa E toda semana ela coloca alguma coisinha Aí eu comprei uma torta de limão Que é maravilhosa Esse bolo de cenoura aqui Eu sempre divido, né Com o Lucas Ele não gosta de torta de limão, não Mas eu sempre como um pedaço do bolo dele E o bolo que eu pedi é pra ele Mas eu vou comer sim E essa daqui é a palha italiana, gente Sim, trufada Ela é muito gostosa Vou até morder um pedaço dela Pra mostrar pra vocês dentro É um truco Certeza Falei? Não tô Hum Gostoso, querido? Daí? Cruz credo Tomara que fique com caganeira É assim que o casal faz Né, gente? Quando um não quer dar pro outro Se manca Eu pego isso daí Meu filho, você não come mais Quero não Fez nem questão, viu? Tipo assim Pode comer, amor Mentira, gente Eu não quero não Quando eu quero eu pego Ou eu compro muito pra mim Mas eu não quero não Comprei esse pra ele E esse pra mim Vou comer ao meu Que tá uma delícia Olha isso, gente Juro Fiquem com água na boca Porque eu sou apaixonada Quer filmar o dele Meio Tomou E aqui tá a palha, ó Que a gente vai deixar pra mais tarde Vou encerrar esse vídeo pra vocês Niggas Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Foi mais uma rotina do meu dia Tudo que eu fiz hoje Vocês acompanharam aí E é isso Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau